Vamos pintar aqui nosso miolinho com amarelo canário. Eu já passei nos outros ali pra dar dica pra vocês, tá? Miolinho nosso aqui, amarelo canário. Aí, vocês pegam o branco, até vocês, ó, meninas, fazem bolinhas bem miudinhas, ó, com o branco, tá? E aqui, nós vamos usar agora o terra queimada, tá bom? O branco, e é isso aí, tá, meninas? Tomara que vocês, que vocês gostam do meu vídeo, tá? Jusceliane Jung, Jata Jata Artesanato. E eu espero vocês no meu próximo vídeo, tá? Tem uns vídeos bem curtinhos aí da nossa pintura, mas o telefone meu tava, tava sem bateria. Ó, pode passar o branco um pouquinho e passar do amarelo, sabe? Não tem importância, tem que parar. Aí, fica aquela bolinha colocadinha, tá? O terra queimada. Jusceliane Jung, Jata Jata Artesanato, tá? E espero vocês no próximo vídeo, tomara que vocês gostarem. E desculpem qualquer irinho aí, tá, meninas? Um pouquinho de preto, tá? Vocês pegam um pouquinho de preto ali, ó. Só dá uma escurecidinha aqui, ó, em cima, ó. Tá? Usem o preto um pouquinho ali, ó. Bem pouquinho. Só pra escurecer mais as nossas pintinhas ali, tá? Então, é isso aí. A nossa pintura ficamos por aqui hoje. Jusceliane Jung, Jata Jata Artesanato. Até o próximo vídeo, tá? Desculpa aí. Vai ser uns quantos videozinhos aí pequeno, né? Mas eu conto com vocês. Compartilhem, passem para as amigas de vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu usei o vermelho vivo, o vermelho profundo. Tenho o púrpura e o teraqueimada, tá? Então, assim, ó. Aqui são um pouquinho mais escurinha. Aqui vocês escurecem dos ladinhos. Essa parte de cima aqui, a flor de cima mais clarinha, né? Então, umas dicas que eu dei pra vocês. Como é que eu pinto o meu desenho, tá bom? Então, qualquer coisa, gente, me chame aí no meu hábito. Que eu espero vocês, tá? 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 Aqui, ó, meninas. Meu hábito, meu hábito, 5, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 9, 8, tá bom? O prefixo nosso é 5, 4. Então, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 9, 8. Quem quiser o risco, me chama lá no mensagem, no meu hábito aqui, ó. Que eu passo pra vocês. Que eu passo pra vocês.